Olá, sou Melissa, médica oftalmologista do Centro Oftalmológico de Minas Gerais e especialista em oftalmopediatria e estravismo. Estou voltando aqui hoje para continuar com as dicas sobre o retorno às aulas virtuais. A próxima dica é sobre a consulta oftalmológica. A consulta oftalmológica está em dia dos seus filhos? É muito importante saber se os erros retrativos estão corrigidos. Crianças que não têm os erros retrativos corrigidos podem ter dificuldade de aprendizado, cefaleia, dores de cabeça e assim interferindo na produtividade das aulas. Outra dica importante é a pausa no período da aula virtual. Sabemos que muito tempo em frente às telas pode gerar vários desconfortos. Por isso, o indicado é de 40 em 40 minutos realizar pausas, levando o olhar para objetos à distância, geralmente a cada 40 minutos, de 5 a 10 minutos de pausa, trazendo assim mais conforto durante o período de toda a aula. Uma dica também que é muito importante, após o término das aulas, tentar fazer atividades que não exijam os dispositivos eletrônicos. Sabemos que é muito importante nessa faixa etária atividades ao ar livre, com exposição a luz solar. Tente criar outros recursos fora do período da aula virtual para entreter as crianças e adolescentes. Outra dica importante é sobre o horário de assistir às aulas. Evite assistir às aulas virtuais ou usar os dispositivos eletrônicos antes do horário de dormir. Sabemos que esses dispositivos emitem luzes artificiais que atrapalham a indução do sono e a qualidade dele. E por fim, é muito importante ficar atento aos sinais das crianças e dos adolescentes nesse período onde o uso excessivo de tela está presente. Olhos muito irritados, vermelhos, sinal de cansaço, prurido, são todos sinais de alerta para que você leve seu filho a um especialista. Então é isso pessoal, fica aqui algumas dicas. Caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em nos perguntar. Nos sigam pelas redes sociais. Música